Olá, eu me chamo Sammila e iria apresentar o trabalho que tem por título Qualidade Nutricional e Sensorial de Bebida Plant Face, orientada pela professora Tatiana Lemos. O mercado de proteínas alternativas é bem promissor, então por isso tem havido considerável interesse no desenvolvimento de alternativas ao leite bovinho tradicional. E como alternativa vegetal, nós temos o arroz vermelho, que foi escolhido, pois ele apresenta propriedades nutricionais bem diferenciadas em relação ao arroz branco, como quantidades superiores de proteínas, minerais e vitaminas e alta atividade de antioxidantes. Como objetivo, nós temos produzir e avaliar a qualidade nutricional e sensorial do extrato entre os solúveis de arroz vermelho. Na metodologia, foi produzido o extrato através dos grãos de arroz com água, colocado no equipamento, em seguida foi filtrado e por fim temos o extrato. Em seguida, ele foi submetido às análises descritas. A partir dos dados obtidos na caracterização, elaborou-se a tabela de informação nutricional do produto e nós temos um destaque especial para a quantidade de proteínas e vitamina C, que foi superior a quantidades encontradas em marcas comerciais de bebidas vegetais. E para fazer a análise sensorial do produto, foi feita a análise microbiológica para garantir a segurança dos avaliadores. Na análise sensorial, foi feito com bebida de arroz vermelho adoçada e sem açúcar. E na nota de escala idônica, foi avaliado alguns atributos. Dentre eles, dois obtiveram um resultado na região da rejeição. Esse resultado deve-se, provavelmente, à quantidade de açúcar adicionado ao produto. Pois, na metodologia Cata, que foi aplicada, percebe-se que os atributos positivos foram relacionados ao extrato adicionado de açúcar. E os atributos negativos foram atribuídos ao extrato sem açúcar. Dessa forma, nós percebemos que a adição de açúcar no produto mudou a percepção do avaliador e ele soube diferenciar os dois produtos. Dessa forma, nós percebemos que a bebida de arroz vermelho adoçada obteve um melhor resultado. Para concluir, a partir da abordagem crítica e analítica do arroz vermelho, ele obteve uma quantidade nutricional satisfatória. E nós temos um destaque particular para o teor de proteínas e vitamina C. E também percebeu-se que a adição do açúcar, mesmo que em uma quantidade que não deixe a bebida com alegação de alto em açúcar adicionado, ele muda a percepção do consumidor. Por fim, nós temos a referência. Muito obrigada.